Olá! Nesse vídeo, você vai entender como autorizar dispositivos para registro de ponto. Caso a configuração das regras de dispositivos permitam o registro de ponto somente em dispositivos autorizados, será preciso aprovar as solicitações dos aparelhos. Na descrição desse vídeo, você encontra um link para aprender como configurar regras de dispositivos. Vamos lá! Acesse o menu Configurações, clique na opção Controle de dispositivos. Aqui, você verá todas as solicitações enviadas por seus colaboradores. Para autorizar, basta clicar no botão Check, ao lado do nome. Após essa ação, o sistema irá gerar uma mensagem de confirmação para autorização do dispositivo. Para fazer uma ação em lote, é necessário clicar no botão Autorizar todos ou Reprovar todos, e todas as ações serão salvas automaticamente. Caso você queira autorizar o dispositivo em que o acesso está sendo feito, basta clicar no botão Autorizar para que ele seja autorizado para registro de ponto. Até o próximo vídeo!